Alunos de uma creche em São Paulo foram internados com intoxicação por veneno contra ratos. A repórter Laís Duarte tem as informações. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. A informação que a gente não gosta de dar, né? Crianças de 2 e 3 anos estavam brincando no parquinho aqui do Centro Educacional Infantil do Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo. Em julho, de acordo com a Diretoria Regional de Ensino, essa unidade passou por um processo de desratificação. Armadilhas para ratos foram instaladas em pontos inacessíveis para as crianças. Porém, ontem, parte do conteúdo de uma dessas armadilhas foi encontrado no jardim aqui da unidade. Os funcionários retiraram a armadilha e as crianças que tiveram contato com essa substância foram encaminhadas para o atendimento médico. Todas elas já tiveram alta hospitalar. Nesse momento, agentes da Guarda Civil Metropolitana e também da Polícia Civil estão aqui na unidade que está fechada para o atendimento ao público e para as crianças. A creche é de administração direta da Prefeitura, que informou em nota que lamentou o ocorrido e que todo o suporte está sendo oferecido às famílias. A Diretoria Regional de Educação abriu um processo para apurar o caso. Com vocês no estúdio. Ótimo. Obrigado pela informação, Laís.